O projeto é um projeto maior dentro do Departamento de Zona. O projeto de desenho que é o Drawing University Today, ou seja, nós iniciamos um projeto em 2013 que era entender a transversalidade do desenho dentro da universidade e qual era a possibilidade de nós criarmos relações, estabelecermos relações com outras faculdades e assim também perceber como é que o desenho poderia ser utilizado num outro universo, neste caso o das ciências. O facto de ser um universo que é muito distinto porque estamos a trabalhar com objetos que são da natureza da ciência, portanto não são da natureza do desenho, não são objetos do cotidiano, obriga a uma espécie de paragem e esse confronto com a realidade também obriga os alunos a terem uma visão mais atenta sobre aquilo que estão a observar. Nós elencamos à natureza do museu a somos que são de problemas do desenho, a caligrafia, o espaço, a figura, os materiais, as questões de materiais, questões tecnológicas, de identificação, problemas de configuração, de escala, com objetos que não são da natureza do desenho. A exposição vai começar com um trabalho de reconhecimento, esse é o primeiro impacto, o primeiro momento onde não se conhece ainda o museu. Na verdade, quando nós escolhemos um museu anatómico, interessava-nos muito estar a lidar com um contexto que fosse ao mesmo tempo familiar, são as imagens do corpo, e ao mesmo tempo estranho, porque é um ponto de vista ao qual nós raramente temos acesso. Este primeiro momento implica um trabalho que é simultaneamente de reportagem, um levantamento mais ou menos exaustivo das peças, dos espaços, e depois um segundo momento em que implicará também uma análise diagramática, medida destas peças. Há depois diferentes abordagens que vão implicar diferentes modos de ver e também diferentes modos de conhecer através do desenho. O aluno terá de explorar também as possibilidades e potencialidades do gesto para compreender peças que não podem ser explicadas de outra maneira, sobretudo porque há muita informação nestas peças que é muito mais facilmente compreendida recorrendo a imagens do que propriamente recorrendo a descrições verbais, ou recorrendo a imagens que são imagens motoras, imagens do gesto. Este lado mais háptico e gestual corresponde a um outro momento da exposição. Há um terceiro momento que corresponderá a uma experiência muito mais intensa ao nível das estratégias, dos meios, e da percepção que o aluno tem de que se ele mudar o meio, ele muda também a forma de comunicação. Há um momento que depois tem a ver com o lado taxonómico do desenho. Aquilo que rega geral nós associamos muito mais à ilustração científica, ou à imagem que é divulgada pela ciência. E há um último momento que é um trabalho de recombinação, um desenho de montagem, onde o aluno vai recolher fragmentos de diferentes objetos e de diferentes experiências, e tenta através disto recombiná-las numa nova situação. O que nós propomos aqui é simultaneamente um percurso sobre estes diferentes momentos do trabalho, um percurso sobre estes diferentes modos de ver, percebendo que quando nós estamos a falar em desenho, na verdade estamos a falar em coisas que são muito distintas dentro do mesmo processo de trabalho. No final, gostaríamos que esta exposição pudesse ser vista como um reflexo de um espaço que não pode estar presente, que é o Museu da Anatomia. A exposição contempla, por isso, também objetos que vieram do Museu Anatómico, uma seleção que fizemos juntamente com os responsáveis do museu. E gostaríamos que, sobretudo, quem pudesse visitar a exposição visse os diferentes modos e as diferentes realidades que o desenho pode construir sobre o mesmo objeto. Percebamos claramente que eles entendem este trabalho como um trabalho em que o desenho é desenvolvido num âmbito que é, a certo ponto, desconhecido para eles, com desafios resolvendo diferentes daquilo que eles habituam a trabalhar, e, portanto, há sempre uma expectativa que nós temos no trabalho que só depois se consegue confirmar com os resultados que fomos obtendo. O que está fundamentalmente aqui em casa é um conhecimento que eles têm na área do desenho com um objeto, ou lidarem com um objeto que não lhes é de todo favorável, digamos assim, porque não é um objeto com o qual estejam habituados a trabalhar. E isto constitui, por si, um desafio muito grande. Portanto, ao longo destes quatro anos, este desafio tem sido, do nosso ponto de vista, superado pelos estudantes, e eu acho que é da maior importância, ou entendemos que é da maior importância manter, no contexto em que trabalhamos isto em Desenho 2. Portanto, neste sentido, só podemos avaliar estes quatro anos como um altamente desejável para o futuro continuar com um problema desta natureza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.